Gente, olha esse bolo que eu achei, gente. Ele é todo colorido. Aí a pessoa vai cortar, olha o que vai acontecer. Virou um gato. Tem uma imagem toda de gato. Como assim? Como será que ela faz isso, gente? Olha lá, ela vai cortar mais um pedaço. Outro? Gente! Será que vai sair outro? Acho que não. É impossível, gente. É uma coisa impossível fazer. Não vai sair outro. Outro?